Música Será realizado no dia 27 de abril o primeiro encontro de professores de inglês para crianças, o EPIC. O objetivo do evento é reunir professores de língua inglesa do ensino infantil e primeiros anos do ensino fundamental para discutir temas como a validação de guia curricular para o ensino de inglês em escolas de Londrina e região. O EPIC é uma iniciativa do projeto de extensão construindo o currículo de língua inglesa para as escolas de Londrina que reúne profissionais da educação municipal e estadual da região de Londrina, professores universitários e estudantes de graduação do curso de letras inglês da UEL. O evento será realizado no Amfiteatro Maior do CCH. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira. A ficha de inscrição está disponível na internet no endereço uel.br barra eventos barra EPIC e deve ser enviada para o e-mail nap arroba uel.br. O valor de R$ 10,00 pode ser pago no dia do encontro. Mais informações pelo telefone 33714468. E aí